Bom, eu vivi para ver o PT e a esquerda defendendo os militares. Depois de quererem fundar a seita evangélica do PT, agora querem posar de defensores de militares. Mas o que eu poderia esperar deles? Oportunistas que querem voltar ao poder. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Nessa onda de falarem a respeito do corte de 30% da educação, alguns fatos devem ser esclarecidos. O orçamento da educação é da ordem de 149 bilhões. O que estão noticiando é que houve um corte de 30% do orçamento da educação. Então seria 44,7 bilhões que foram cortados? Obviamente que não. O que foi contingenciado, e há de se fazer essa diferenciação aqui, porque o que foi corte, na verdade, foi durante o governo Dilma, em 2015, quando ela cortou 10,5 bilhões de educação. Isso aqui é a notícia do Estadão. No ano do lema Pátria Educadora, o MEC perde 10,5 bilhões, ou 10% do orçamento. Isso sim foi um corte. E agora querem posar de paladinos da moralidade, defensores da educação, pois eles cortaram o orçamento da educação. Eles investem mal na educação e cortaram. E ninguém daqui da oposição os criticou falando que eram inimigos da educação. Mas o que houve a partir do governo foi um contingenciamento de 30%. Vale destacar das despesas discricionárias. Existem despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas discricionárias, elas representam 23,6 bilhões. E eu friso novamente. O orçamento da educação é de 149 bilhões. Apenas 23,6 bilhões são de despesas discricionárias. E o que foi contingenciado? 7,4 bilhões. É uma praxe de todos os governos. Inclusive o PT já contingenciou. Todos os governos fazem contingenciamento no início do ano, no programa mensal de desembolso. E também, obviamente, que não leram o decreto 9741, o Ministério da Economia, a Casa Civil, eles podem rever esse contingenciamento. Havendo uma melhora da economia, até mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, esses recursos poderão ser descontingenciados. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com aquela velha máxima de uma mentira contada mil vezes, ela se torna realidade. Querem dizer que o governo é inimigo da educação, que está cortando o orçamento das universidades. E só falam de universidades. Não foram bloqueadas despesas de pessoal e financeiras. Isso não compromete a complementação do Fundeb, o financiamento do FIES, o pagamento de ativos e inativos, os benefícios da folha de pagamentos, receitas próprias das instituições acadêmicas, e o salário de educação. E mais, a assistência educacional também não foi afetada, não é afetada com isso. A assistência educacional para aqueles alunos de baixa renda que precisam de transporte, de moradia, de alimentação, isso não foi afetado. Mas eu vou aqui demonstrar com dados que isso é uma falácia. A UFRJ, por exemplo, do meu estado, ela teve uma previsão na lei orçamentária anual de 377 milhões. No início do ano, liberaram 40% desse orçamento para ser gasto nesse primeiro semestre. Até agora, foram gastos 3,6% apenas das despesas para investimentos, ou seja, para fazer obras, infraestrutura da universidade. Ainda há 605 mil disponíveis até junho, até o próximo mês. E custeio, que é para manter a folha de pagamento e também as despesas operacionais do dia a dia. 36,4% de custeio. 81 milhões para gastar ainda até o próximo mês. A própria UF, Universidade Federal Fluminense, da minha cidade, Niterói. O orçamento dela é de 206 milhões. 40% foi liberado para a UF. Nenhum centavo foi gasto para investimentos. Nenhum centavo. 200 mil reais disponíveis para gastar com investimentos. E também, para custeio, apenas 33,4% desse orçamento de 40% do que foi dado no primeiro semestre foi o que foi gasto até agora. E ainda há 16 milhões para gastar no próximo mês. E aí vamos falar também do colégio que é mantido pelo governo federal, que é o colégio Pedro II. O colégio Pedro II tem um orçamento de 69,2 milhões. 40% foi liberado para o empenho no início do ano. Até agora, gastaram apenas 3,5% de investimentos em dar 190 mil reais disponíveis. E para custeio, folha de pagamento, pagar os professores. Eles já se apegam a toda aquela questão emocional que os professores vão ficar sem receber. Os funcionários vão ficar sem receber. 22% foi gasto do orçamento até agora. E ainda há 18 milhões até o próximo ano. Isso é demonstração de que o que eles querem é fazer uma narrativa de que o governo é contra a educação, que está cortando investimentos, que está cortando orçamento e não está. O que estamos fazendo é um contingenciamento habitual de que todos os governos já fizeram. Inclusive, o decreto, ele estabelece que esse orçamento, esse contingenciamento, vale para todos os ministérios. Mas aí vão alegar que o ministro está fazendo isso como retaliação pelas balbúrdias que ocorrem nas universidades. Vão dizer que aquela fala dele foi uma retaliação pelos eventos políticos que são feitos, os atos políticos que são feitos e as festas de orgias que ocorrem lá sim. Não foi uma retaliação. O que ele quis dizer é que realmente, se há festas rolando, atos políticos acontecendo nas universidades, é porque tem dinheiro sobrando sim. E digo mais, sabe o que é balbúrdias? Alguns estão querendo questionar aqui? Olha aqui, em março e abril de 2019, vamos sem medo organizar a luta contra o fascismo e a reforma da Previdência, com o Guilherme Boulos. Isso é balbúrdias. Entente, o governo orienta sim. Eu gostaria de concluir também aqui a minha fala que eu estava fazendo a respeito desse contingenciamento de 30% das despesas de educação. E eu falava que, sim, existiam algumas balbúrdias que estavam sendo feitas nas universidades. Citei algumas e, dentre elas, uma, eu gostaria de citar, é tempo de resistir. Como fazer oposição ao Bolsonaro? E aqui, um deputado do PSOL, da qual ele sabe, é do meu Estado. E quanto às festas de orgias que eu sempre falo, o UF vai apurar a denúncia de festa com ritual satânico, drogas e orgias. Isso aqui é a Universidade Federal Fluminense, com os nossos impostos. Dinheiro do pagador de impostos.